O jogador Fernando Andrade, que foi inscrito pelo Futebol Clube Porto, está recuperado. É uma opção ainda a ter em conta para a segunda metade da época. O que é que espera que ele possa acrescentar em termos de profundidade do plantel? É um jogador que contamos, sim, que está no plantel. Esteve muito tempo parado. Está na fase final da sua recuperação. Está a treinar já com a equipa. E aquilo que eu espero do Fernando é que ele seja igual a si próprio. Porque é uma pessoa extremamente humilde. Trabalhador incrível. Eu posso metê-lo até a guarda-redes. Ele vai dar o melhor de certeza absoluta porque tem esse espírito. E daí eu contar com o Fernando também. Até porque vocês sabem o problema que houve com o Fernando quando foi para a equipa, onde teve pouquíssimo tempo, para a Arábia, penso eu, e teve problemas e fez a recuperação aqui. É uma pessoa também, um jogador que o grupo gosta muito. Eu não é por isso, porque não faço favores a ninguém. É por esse espírito e pela qualidade do próprio jogador. Por isso o Fernando faz parte do grupo e conto com ele, claro que sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.